Estão com bravos para a vida Há continentes daí Do que eu não pude é mudar E sou meu Deus que me ajude Estive a pensar E vivo o We made it E olha haters avaliar-se realmente We made it Para além do que eu fiz ainda falta A querer Mas estamos a rir Não falta nada Então baby We made it Se agora estou onde queres estar Então mama I made it I made it Se eu posso ser o mesmo aqui Então baby We made it Se eu lhes puder dar um retorno Então baby We made it Isto aqui não é pelas balas É pelos bravas Isto aqui é pelos traumas É nossa cara Isto é música com alma 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 Sim, 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 sim. Sim! Vamos para cima! E agora? Todo o fim, relações valem mais contas Quanto mais é que eu consigo do que o que eu me contas Todo o fim, acreditamos no karma Só três dedos contra ti, de cada vez que tu a voltas Quando o fim, quem tem muito, tem burbudo, ué Já estás no carro, desta gente não é bimice, é fé Quando eu vi, leões em casa, não era medo, ué Heroína, só minha mãe que ficou de trás O povo vaza para fora e não volta Juventude é mal paga, ali é nada e não volta Cor da pele, a cor da pele, normal, não importa Na amizadeira, com pela forma, pela forma Só não bater, és capaz de me dar a confiança Nosso silêncio nessas calças, bro Em nossa aliança, a primeira fila de uma show Com batom e big, bro Só love, recebe-te, let's go! Isto é o meu big, bro Isto é o meu game Isto é o meu team, bro Isto é a minha fé É carinho e power, como eu nunca vi Coração e palco cheio da família que eu escolhi Isto é I am family, bro I am family, bro E sei que eles não entendem como é que eu estou aqui É que eu faço isto pelo fam, fam, fam Agora eu e tu sermos velhinhos Até as nossas babies terem filhos Até os babies delas terem filhos Ah, e eu e tu já somos dois Bora! Agora teu e tu sermos velhinhos Até as nossas babies terem filhos Até os babies delas terem filhos Ah, e eu e tu já somos drivers Na-na-na-na-na-na-na... Sim! Na-na-na-na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na-na-na-na... Você, porque ela adora Vanguapum! Se inscreva no canal 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 E aí